Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. É interessante saber que para a maioria das pessoas é muito fácil criticar do que elogiar. Por que pensar em rebaixar e prejudicar em vez de exaltar e ajudar as pessoas, hein? O mundo pode ser bem melhor se espalharmos bons sentimentos, boas ideias por aí e principalmente respeito com as pessoas. Sabe, essa história breve que eu trouxe aqui em 2016, inclusive, e hoje relembro para você, mostra um exemplo perfeito sobre isso. Um dia um professor escreveu no quadro, em quadro negro, assim, nove vezes um, sete. E continuou escrevendo, nove vezes dois, dezoito, nove vezes três, vinte e sete, nove vezes quatro, trinta e seis, nove vezes cinco, quarenta e cinco. Enquanto vários murmurinhos já surgiam na sala. Nove vezes seis, cinquenta e quatro, nove vezes sete, sessenta e três, assim foi até completar a tabuada. Na sala não faltou piadas. Porque ele, ele tinha errado. Sete. Mas nove vezes um é sete? Sendo que a resposta certa é o número nove? Nove vezes um, igual a sete. Estava escrito no quadro. Todo mundo tirando aquele sarro, brincando, dando risada. Pois é, todos estavam rindo e zombando do professor. Ele então esperou todo mundo se calar e somente depois disse assim, É assim que você é visto no mundo, viu? É assim que a gente é visto no mundo. Eu errei sim. Errei de propósito. Para mostrar para vocês como o mundo se comporta diante de algum erro seu. Ninguém te elogiou por ter acertado nove vezes durante a tabuada que eu estava escrevendo. Ninguém te viu acertando e te deu os parabéns por isso. Mas todo mundo te ridicularizou, blasfemou, humilhou, zombou porque você errou apenas uma vez. Assim é a vida. Assim são as pessoas. Devemos aprender a valorizar as pessoas pelos acertos delas. E parar de reparar somente no erro cometido, pois você não sabe o que pode ter acontecido para esse erro acontecer. Todo mundo erra. É claro que qualquer pessoa pode errar. Mas será que ninguém nunca acerta? Com certeza acertam muito mais. Considerando que grande parte das pessoas tem o hábito de dizer que errar é humano e que ninguém é perfeito, supervalorizar os erros em detrimento dos acertos, como uma forma de desmerecer-se ou diminuir o outro, é uma atitude no mínimo incoerente. Pois se todos são passíveis de erros, por que simplesmente não perdoar e bem valorizar todos os acertos realizados, que com certeza existem, e muitos? Há pessoas que acertam muito mais do que erram. E acabam sendo julgadas por apenas um erro. E não são valorizadas pelos outros vários acertos. Isso serve para todos nós. Não se pode jogar fora todo e qualquer acerto por conta dos erros que acontecem. É preciso valorizar os acertos para que os erros deixem de existir. Mais elogios e menos críticas. Mais amor e menos ódio, por favor. Não esqueça de valorizar os acertos da vida. Pare de julgar, viu? Bom dia! Bom dia! Tchau! 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 Tchau!